Ele levou o prêmio de melhor ator em 2012 e este ano está na disputa mais uma vez. Mads Mikkelsen volta ao Festival de Cannes com o filme Michael Corras, uma produção histórica de ação que reflete sobre poder e justiça. O longa do francês Arnaud de Pallier se passa no século XVI, em uma região montanhosa no centro da França, onde vive um próspero comerciante de cavalos. O personagem, interpretado por Mads Mikkelsen, é vítima da injustiça de um homem poderoso e acaba criando um exército para se vingar. Há um ano e meio, estávamos em uma montanha, em algum lugar, com nossas cabeças em um filme que não sabíamos onde ia chegar. E agora estamos em Cannes. E eu não imaginava isso. Tem sido uma jornada fantástica para Arnaud e agora temos que abraçar este momento. O elenco de Michael Corras desfilou nesta sexta-feira no Tapete Vermelho de Cannes. O filme, que é baseado em um romance alemão do século XIX, foi bem recebido pela crítica e é um dos que concorre à Palma de Ouro na Riviera Francesa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL